Bom, como falei no finalzinho, no início do programa, a gente já recebeu hoje a Gabi. A gente não vai conseguir conversar tudo que a gente queria conversar, mas Gabi é criadora de conteúdo digital, influencer, personal style, personal branding, mãe, que eu acho que é uma das mais complicadas de tudo isso. E Gabi, muitas pessoas acompanham quantos seguidores no Instagram? Mais de 300 mil. Mais de 300 mil seguidores no Instagram. É uma responsabilidade imensa, porque influenciar pessoas hoje em dia é algo bem complicado. Sim. Bom dia! Que maravilha estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. E sim, influenciar pessoas é uma responsabilidade muito grande. Você sabe disso, você trabalhando aqui na TV, você também influencia não só na TV, como na sua rede social, como dentro da sua casa, como com o seu filho, né? Então, assim, eu costumo dizer que a rede social, ela traz pra gente aquela ampliação, né? Aquela toda missão que a gente já tem com as pessoas ao nosso redor, ela traz um alcance bem maior. E eu sempre faço o meu trabalho baseado na responsabilidade. Isso é muito importante. A gente vai colhendo frutos e a gente percebe o crescimento cada vez maior da nossa querida Gabi. E ela começou muito jovem. É jovem e começou muito jovem, né? Como foi o start pra isso, Gabi? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Porque sempre gostei de trabalho e eu comecei na vida como modelo. Então, comecei fotografando com algumas marcas, fui ganhando visibilidade com o meu nome. E aí, fui chamada mais e vi que ali poderia desempenhar um papel diferente, né? Onde a maioria das pessoas, como modelo, elas só faziam trabalho fotográfico. Eu já conseguia desenvolver um trabalho de vídeo também. E aí, eu comecei a oferecer um serviço diferenciado pras empresas que até então, elas não trabalhavam aqui. Então, quando eu me chamava, ah, eu vou fazer foto das roupas que chegaram. Eu falei, tá, mas eu posso compartilhar com as pessoas que me seguem sobre o estilo, sobre a marca. Ah, pode? E aí, eu compartilhava, a pessoa gostava do resultado. Então, na próxima vez que me chamava pra fazer foto, já era a foto, mas... Mídeo. Olha só que bacana, gente, esse depoimento. Porque é um depoimento real e muitas pessoas, e já estão vendo aí algumas imagens, e muitas pessoas ficam se perguntando, Stefania, como que eu começo? O que que eu faço? Eu não sei falar, Stefania. Eu não sei me portar. E aí, a Gabi vem e vai trazer uma dica boa pra compartilhar com vocês aí de casa. Quantos anos já de mercado, Gabi? Quinze anos de mercado. Quinze anos. Olha só. Nossa, como passa rápido, né, gente? Como passa rápido. É, e a gente conhece desde lá, o comecinho. Desde lá, o comecinho, né? E eu acho isso muito lindo, porque eu pude ver realmente esse crescimento grandioso. E, Gabi, daqui a pouquinho vai trazer essa dica pra gente. Mas antes a gente quer falar um pouco mais desse profissionalismo, que foi ganhando uma forma mais firme, né, Gabi, dentro da sociedade, porque você foi trazendo também outras coisas pro seu trabalho, né? Então, é uma forma de diversificar o trabalho. Primeiro, eu comecei a apresentar pro mercado esse tipo de trabalho, né? Depois que o mercado já entendeu, hoje já é muito mais fácil. E aceitou, né, Gabi? E aceitou, né? Não só aceitou, como hoje em dia o mercado busca. Gente, o mercado busca mais pessoas pra falar sobre o seu negócio, mais influenciadores. Então, assim, ai, tá saturado? Não, não tá nem perto de estar saturado. Agora, você tem que fazer um ótimo trabalho, um trabalho profissional e entregar resultado. Porque é um investimento que a marca tá fazendo em você, né? É um investimento de marca pra marca e ela quer um resultado. E é um diferencial, né, gente? Pra se permanecer dentro desse meio que é tão, como é que eu digo, acirrado, né, Gabi? Tem que ter um diferencial. É, e o diferencial, que eu considero o meu diferencial e que eu pergunto pra várias pessoas ao redor, eu falo assim, ai, o que é que você acha de diferencial? É o profissionalismo. Então, se você entregar com profissionalismo e com resultado, né, não tem por que você não crescer. O crescimento, ele vem disso. E a evolução de mercado, trabalhar com a internet, né, a internet sendo o foco principal do trabalho, é bem complicado porque as mudanças, elas são muito aceleradas. E a gente tem que acompanhar essas mudanças. Tem que acompanhar sempre. A gente vê sempre a Gabi viajando, se aperfeiçoando. Eu tô correndo aqui, gente, que eu tô com medo do programa acabar e ela tá falando. Eu tô vendo ela sempre se aperfeiçoando. E dentro de toda essa correria, surgiu o amor. Ai, meu Deus. Ai, a gente morde. É, olha o tom de voz, né, quando a gente tá falando de trabalho, quando vai falar de maternidade. Por quê? Porque realmente a maternidade, ela é muito envolvente. E eu tava falando ontem com uma pessoa da minha equipe, como esse mundo da mulher é cruel com a gente. Porque pra você maternar, a sua vida, ela faz isso, né. Não é puxando, não tem nada de mais, assim, é a verdade, é a realidade. Então, pra você querer engravidar, pra você se planejar, o pós, é tudo muito difícil profissionalmente. Gabi, eu costumo falar que só quem sabe, de fato, é quem vive, quem passa. Passa, porque são muitos desafios, né, são muitas abdicações e são muitos pré-julgamentos, né. É, e assim, o desafio, ele vem com a gente mesmo, né. Por quê? Você quer, nós mulheres que trabalhamos fora, nós trabalhamos porque nós somos também o sustento da nossa família, a gente quer estar sempre fazendo mais. Eu sou ambiciosa pelo crescimento da minha marca. Então, eu quero sempre estar fazendo mais. E, ao mesmo tempo, você fica se perguntando o que é que eu tô perdendo, né, da maternidade. E não é, não é. Mas, assim, a gente vive aí no equilíbrio da vida. Vamos, é, a gente vai, como é, tentando dar aquela, o peso e a medida, né, Gabi? Falando da marca, vamos puxar pro empreendedorismo, me atualiza o tempo. Pra Gabi trazer pra gente aqui esse incentivo pras mulheres jovens ou as mulheres que querem começar agora, que tem aquele medo. Vamos trazer esse incentivo, Gabi, que todo mundo pode e consegue. É, gente, o empreendedorismo, ele tá aí, ele é uma porta aberta pra todo mundo, né. Você, eu sempre costumo dizer, primeiro você precisa procurar o que você se identifica, porque é muito ruim você trabalhar com o que não gosta e ser empreendedor é extremamente mais difícil do que você ser empregado, vamos assim dizer, né. Porque tudo depende de você. Você meio que tem, você meio não, você realmente tem que saber fazer um pouquinho de tudo pra poder dar conta. Então, eu abri uma marca, hoje eu tenho a Lenk, que é uma marca de moda fitness, e essa marca, ela surgiu baseada na minha marca. Então, a dica que eu dou pra vocês é, fortaleçam sempre a marca de vocês, quem você é, o que você faz, fortaleça seu nome, por quê? A partir do seu nome, você tem um leque de opções que podem se abrir, né, porque você já vai ter uma credibilidade maior. Não, eu já tô pegando dica aqui também, né, eu sou dessas. Todo mundo que vem aqui pro programa, é médico, eu me consulto, todo mundo, eu pego uma dica boa pra compartilhar também, e já trazer pra minha vida. E uma coisa que a gente pode perceber, você trouxe a sua marca, mas é algo que você vivencia, né, Gabi? E isso é importante da gente ver e acompanhar. E fica essa dica pra você aí de casa também. Faz algo que você possa trazer pra sua vida, pra sua rotina, pro seu dia a dia, né? É porque assim, se torna mais fácil, por quê? Se algo que você gosta, que você pratica, você entende. E trabalhar com o que você entende é bem mais fácil. É bem mais fácil. Fica leve, né, Gabi? Bom, gente, Gabi Pinho, eu tenho aqui um currículo imenso dela, né, mas eu vou compartilhar nas nossas redes sociais, mas dentre eles eu quero pontuar que ela foi eleita uma das mulheres de fibra, com parte do movimento, né, e que traz aí essa mensagem sempre pros seus seguidores, uma mulher de fibra, jovem, né, dentro de uma sociedade pré-conceituosa que a gente vive, e a gente vive quebrando barreiras, e isso também é sinônimo aí de crescimento pessoal, profissional, e de mostrar pras mulheres, como eu já pontuei aqui, que a gente pode e consegue. Com certeza, a gente pode e consegue. E esse projeto Mulheres de Fibra é com o Grupo Progresso, né, que eles trabalham a sustentabilidade do algodão, e eles elegeram 12 mulheres do nosso estado, do Piauí, tem juíza, promotora, política, eu como influenciadora, por quê? Porque eles viram que toda mulher e cada mulher influencia de alguma forma outras mulheres, né, e eu fiquei super honrada em ser parte dessas 12 mulheres. Ai, gente, que tudo, né, Gabi? Quero te agradecer, você vai ter que voltar. Eu volto, eu prometo. Ela vai ter que voltar pra gente conversar realmente o que a gente queria conversar, que foi um rápido aparato, a gente nem fez o nosso bate-bola, que eu ia fazer aqui com ela também. Mas essa é a Gabi Pinho, mais de 300 mil seguidores no Instagram, uma excelente comunicadora também, profissional, mãe, e claro, uma excelente referência pro nosso estado, que você pode nos acompanhar aqui. Deixa eu te dar um beijo, levanta aqui, deixa eu te dar um abraço, vamos terminar o programa juntas aqui. Tá aí o Instagram da Gabi, tá bom? A gente tá ao vivasso nos 224 municípios do nosso estado. Beijo, meu amor. E claro, agradecer mais uma vez a sua audiência, tá bom? A gente participando aí do nosso programa todos os dias. Amanhã a gente tá de volta. Beijo, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma